Galera, tô com o começo do vídeo aqui pra falar pra vocês Que deu muita interferência o fone, galera Então se em algum momento o vídeo ficar uma interferência super chata Releva aí, eu vou baixar bem o volume pra não ficar muito chato Mas releva aí que deu muita interferência Valeu! E aí, daqui é então o Nara com mais vídeo pra vocês Bom, galera, dessa vez com mais vídeo tutorial E hoje, galera, o tutorial aí De como tirar 100% aí do lag do FIFA Mobile, galera Não sei se vocês lembram, galera Mas muito tempo atrás eu falei aqui no canal Que tava saindo um aplicativo Que ele ia tirar totalmente o lag De todos os jogos mobile junto com os arquivos aqui do canal Bom, eu até falei que na mesma semana Ia sair o vídeo com esse aplicativo Mas esse aplicativo Deu uma caída enorme E ele parece que foi até apagado a Play Store Que você não achava ele na Play Store E esses dias olhando a Play Store de novo Já tava até desanimado com ele Eu achei ele aqui de novo E hoje vim correndo trazer o vídeo pra vocês De como tirar o lag 100% Ele é um aplicativo que tira o lag Que funciona melhor pra tirar o lag Junto com os arquivos Tira o lag do jogo Esfria o celular Libera a memória RAM, galera É um aplicativo super pequeno E super completo, galera Ele tá na Play Store aí quase 5 MB O link dele tá na descrição E também o link do arquivo Que a gente vai usar hoje no FIFA Mobile Também tá aí na descrição Então já vai inscrever no canal Deixando seu like Compartilha com todo mundo E bora lá, galera Bom, galera O aplicativo aí É o Wolf Game Booster, galera Se você já usou esse aplicativo Você sabe que ele é bom demais Mas eu acho que pouca gente usou Que ele teve uma fase excelente E caiu, ficou muito ruim E parece que foi até apagado a Play Store E agora ele voltou aí Funcionando demais Tá super top Então, você primeiro vai ter que instalar o arquivo Que tá aí na descrição do vídeo, galera É o arquivo atualizado aí Do FIFA Mobile sem lag Então você vai no seu gerenciador de arquivo No meu caso aqui tá no CodeM Você vai aqui, ó Tá, FIFA Mobile Um monte de número Final, ponto BIM aí, ó Você clica em copiar ou mover Vai pra pasta do FIFA Que é Android Data Com ponto I Aqui, ó, galera, ó Com aqui, aqui I, FIFA Mobile Files Files External E dá um colar aqui O meu já tá, ó Então, você cola aqui Super top Lembrando esse arquivo aqui Aquele do último vídeo passado Mudaram algumas coisas Que o FIFA atualizou dentro dele Mas o arquivo Mudou só algumas coisinhas Então Você vai baixar e vai pôr Aqui o 0.4 Você vai pôr de acordo com a RAM Se for 2 GB de RAM Você vai pôr no finalzinho aqui, ó 0.2 Se for 1 GB, 0.1 Se for 3 GB, 0.3 Vocês sabem aí Então é só você fazer Isso aí E agora você já pode Aqui no OUF Já, galera Você pode voltar aqui Do seu Gerenciador de arquivos E abrir aqui O OUF Gamer Booster, galera Ele é um aplicativo Super top, galera Você tá vendo aí Que minha RAM Tá 31% usada Você vai dar um boost Nele aqui, ó Você vai adicionar Seu game Esse maisinho Que você adiciona o game E você vai vir Depois que você adicionou O game Igual o FIFA Mobile Aqui Você dá um boost Olha lá 6 RAM de memória RAM É cancelado Você viu que tava com 31% E foi pra 35% Aí você pensa Não pôr É... O aplicativo Aumentou meu gasto Memória RAM Não, galera Na verdade Ele diminuiu Porque aí o aplicativo Vai entrar Entrando em ação Vai tá esfriando aí Sua temperatura O meu celular Tá com 34 graus E ele vai esfriando Essa temperatura do seu celular E vai entrar em ação Quando você abrir o jogo Esse aplicativo Vai entrar em ação, galera Junto com o arquivo Os dois vão funcionar super top E eles vão É... Deixar seu jogo super liso Muito rápido mesmo Testem aí Vocês vão ver Tanto que o jogo é rápido Então eu vou abrir O FIFA Mobile com vocês aqui Então bora lá, galera Vocês vejam que o FIFA Mobile Tá rodando liso aqui No celular Android Lembrando que eu tô no Galaxy A12 Galera, o FIFA já tá abrindo aí, ó Mudou aí até a capa do jogo Tá super top esse game Eu curto demais Lembrando, galera Se tiver alguma interferência aí É meu microfone Que eu comprei um cabinho aqui Só que parece que o cabo Não é tão de qualidade Ele fica dando uma interferência Esquisita na gravação Então se você escutar Alguma interferência aí É... Não importa aí Que é o fone Então bora lá Vamos puxar uma partidinha Online aqui, né Agora esse game é online Minha internet Apesar da minha internet Não ser tão boa assim Lá tá com 179 de ping Mas eu gosto aí Da divisão online Então bora jogar aqui Acha player super rápido Já já Show É... Tomara que meu ping Que é bom Dá pra jogar pra vocês Mas o intuito do vídeo Nem é jogar E sim É... Mostra pra vocês O jeito que o jogo tá liso Então teste galera O aplicativo Wolf Game Booster Que tá top demais Galera O aplicativo deixa o jogo Super liso Não deixa o celular Ficar esquentando Super top E também agora A gente vai ter aí Lançamento do Apex Mobile Galera A gente vai vir forte Com os arquivos E com o Gameplay Galera Sim Esse jogo agora Quando ele lançar É... Oficialmente global O meu A12 aqui Teve pré-registro dele Na Play Store E se ele rodar bem aqui E junto com os arquivos Calizo Eu vou trazer muito vídeo dele Então Acostume aí Que vai ter muito vídeo Então bora lá galera Se dá algumas travadinhas aí Travadinhas não É... Hoback É a minha internet Porque é... A minha internet aqui Tá com ping Não sei o que Gravando Parece que ela fica com ping Maior ainda Eu tomo esse gol já Já tomei o gol Do Police Sik já Mas bora lá Bora lá que nós vira ainda Não é o cara É o bicho piruleto ainda Mas a internet dele Tá vermelha A minha tá amarela Então Nossa Dos internets Tá foda Foi um golaço Foi um golaço Tem que admitir Mas bora lá Ele achou que não Vou deixar isso barato Então galera Apex saindo aí A gente vai ter sim Arquivos E aplicativos Aqui no canal Pra gente tirar E 100% O lag dele Galera Deixa ele super liso É no celular Android É Dá pra Outra foto O cara tá quebrando Vão 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 Mais Vão Vai Vão Cortou e chutou Galera, golaço mesmo Então vocês estão vendo aí, não tem lag, não tem travamento Galera, aplicativo novo Que eu falei pra vocês há muito tempo E hoje finalmente aí, trouxe ele aí O canal Quase o cara tão de braço Trouxe ele pro canal galera O aplicativo E ele tá funcionando demais O cara não quis juntar, por quê? Se você tiver a internet o melhor caminho aqui Você consegue jogar esse game super mais top ainda Com arquivo É a que mata meu celular aqui A internet que fica com ping alto Tem que rachar esse cara aqui também Vamos lá tentar fazer um gol no primeiro tempo ainda Agora vai, agora vai É um foda Não chega, vai dar um mato Não chega, vai dar um mato Não chega, vai dar um mato Ah, o cara Não tem nem nada Não, não tem nem nada Não, não tem nem nada É uma pessoa verdade Fica com a baixa E eu sou super esse novo aplicativo aí O, o, o Então galera, se for que eu gostava 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 Lembrando A minha que tá aí Vai ter que ir Super top de nega Fica aí Valeu Tchau